Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, vocês pediram muito para o desafio de a cada dois minutos troca de artista, porém hoje eu não estou aqui com o Diogo, eu estou aqui com a minha filha Helena! Oi! Filha, é o seguinte, você vai poder desenhar qualquer coisa que você quiser, tá? Eu também, não tenho um tema, quando eu fiz com o papai, eu desenhei um rosto e ele desenhou um rosto também, só que tipo assim, ele fez uma menina e eu fiz um menino. Hoje você pode fazer o que você quiser, pode ser um passarinho, um elefante, qualquer coisa, um Naruto, não, é que tem um potinho do Naruto aqui, gente, é qualquer coisa, eu falei um elefante porque tem uma caneta do Dumbo, sei lá, foi falando que veio na minha cabeça, você pode desenhar o que você quiser, só que aí ó, eu já estou com o cronômetro aqui, tá vendo gente? A cada dois minutos a gente vai trocar de folha e aí no final a gente vai ver como que ficou esses desenhos feitos por nós duas ao mesmo tempo. Tá com alguma dúvida? Não! Deu para entender? Sim! Tá, você já sabe o que você vai desenhar? Não! Tá, tu tem que pensar antes de começar, tá bom? Eu também não, nem pensei, tá meio sujo aqui, né? Tá, eu acho que eu vou desenhar, da última vez eu com o papai eu fiz um rosto, vou desenhar uma bonequinha! Você vai ter que terminar a bonequinha! O que você vai desenhar, Helena? Um cachorro! Um cachorro? Tá, gente, então ó, cronômetro aqui, valendo! Nossa, pior que eu falei valendo e nem pensei direito! Uau! Bola, 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 bola e um corpinho, a bonequinha, a bonequinha não sabe brincar! Uhum, bonitinha! Você já desenhou uma bonequinha antes, Helena? Não! Não? Então hoje você vai desenhar! Tá rindo do quê? Da bonequinha? Uhum! Ah, eu achei que o braço ficou curto, não vale, ó! A mão vai ser aqui embaixo! Helena, faltou um minuto, Helena! Pode ir! Já, Helena! Ó, tem borracha, se quiser usar, viu? O cachorro tá pequeno! Ó, ela vai ter a boca costurada! Tá pequenininho esse cachorro, hein? Mas tá bonito, filha! É um pinch! É o quê? É um pinch! É um pincher? Sim! Não, não é que ele tá pequeno! Não, mas dá pra ver que é um cachorro! Eu posso colocar um cenário, se eu quiser? Tá bom! Ai, 30 segundos! Falta só 30, Helena! Vai, Helena! Vai, Helena! Helena, eu também ainda tenho que fazer aqui! Ó, eu queria fazer ela com um cabelinho de bonequinha! Assim, ó! A bonequinha bizarra! Só fiz a cabeça! Ixi! 15 segundos, filha! Desenha esse corpo aí, filha! É, já foi! Eita! Isso aí! Os cílios, os cílios! Nós cápidos! Vamos ver como está ficando! Ó, gente, a Helena fez a cabecinha do cachorro, ó! Tá vendo? Mas, filha, vou falar! Ficou muito bem feito! Ela fez aqui o... Ah, como é que chama isso, amor? Esqueci o nome! Bota aí na tela, amor, na edição! Aí depois ela... Acho que era axis, não lembro! Aí depois ela fez o rascunho por cima, ó! Tanto que o cachorro ficou certinho, a proporção dele! Arrasou, filha! Obrigada! E aí a mamãe fez essa bonequinha, aqui, ó! Mas eu ainda não acabei! Só mãe! Não, ainda falta um monte de coisa! Você pode pôr cílio, pode pôr coisa na roupa! Sim! Pode pôr o detalhe do cabelo! Ó, não vai começar ainda, hein! Então, só eu tô arrumando! Tá! Agora deixa eu botar aqui de volta! Dois minutos! Tá pronta? Sim! Três! Dois! Dois! Um! Valendo! Ai, meu Deus! Nossa, gente, o pior é que eu sou... Péssima pra desenhar cachorra! Helena, que boa! Eu sou muito ruim desenhando... Não cachorro, animal, né? No geral! Eu tenho uma certa dificuldade desenhando bicho! Por quê? Não sei! Eu acho muito difícil! Você não acha, não? Não! Não? Ó, mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui, tá, filha? Uhum! Eu prometo não zoar seu cachorrinho! Tá ficando certo? Uhum! Não? Oh, não! Oh, não! Vou pôr uma coleira nele... Porque não é de rua! Não! Isso aí tem dono, né, filha? Sim! Um minuto! Um minuto já? Sim! Nossa, mas eu só fiz isso! Gente! Quando a gente desenha uma coisa que a gente não tem tanta prática, demora mais, né? Uhum! Que olha só! Eu ainda estou no começo! Tá, eu acho que até ficou bom o corpo, vai! Não ficou tão ruim assim, não! Tá, vou colocar um sol... Não, um sol? Será que é bom? Um sol? Vai! Vou botar uns matinhos aqui, ó! Uhum! 30 segundos! Ó, ele tá abanando o rabo feliz! Eu vou pôr um sol, vai! Vou fazer um sapatinho! Ah, vai tá de sapatinho? Sim! Ai, nossa! Faltou um pouquinho! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Por um aço furou... Ah, não vai dar tempo de pôr as flores! Ai, meu Deus! Ixi! Ai, que laço legal, filha! A Helena, gente, ela colocou um lação que eu amei esse lação! Ficou muito da hora! Daí ela colocou um sapatinho na bonequinha! Os botõezinhos ficaram lindos! E o que mais que você fez, filha? Ah, manga! Ah, manga! Verdade! Ficou muito bonito! Aí a mamãe, ó, eu fiz o corpinho... O que você achou do corpinho? Legal! Gente, eu não sei se ela gostou! Mas tudo bem, eu tentei! Aí fiz aqui um matinho, nuvem e um sol, tá? Aí agora vai ser a última rodada do desenho! Depois a gente vai pro contorno, tá bom? Então todos os detalhes finais... Eu tô gostando! Tá gostando? É legal, né? Todos os detalhes finais você vai ter que pôr agora! E se vocês estiverem gostando também, já deixa o like aí pra nós, né, filha? Sim! Valendo! Última rodada, Helena, do desenho! Capricha! O que eu vou fazer? Eu não sei, põe os detalhes! Ah, uma casinha de cachorro! Isso! Boa! Os detalhes finais, filha! Tudo que você quiser de detalhe, detalhamento é agora! Depois não vai poder acrescentar mais nenhum detalhezinho! Eu entendi! Sacou? Sim! Falta 50 segundos, Helena! Vou botar aqui, ó! Tá acabando, Helena! Corre, Helena! A mamãe gritando na sua cabeça, né? 30 segundos! Não! Nossa, eu quero passar o limpatipo aqui! Será que eu vou conseguir? Ai, não, pera! Não vou passar nada, porque eu esqueci de fazer um negócio no olho! Não! Um negócio importante! A bonequinha tem-se lá embaixo, gente, ó! Que bonequinha é essa? Ai! O limpatipo ficou preso! Ai! Agora tá igual o Dalton! Ah, ficou bonito! Ai! Eu ia... Eu ia com o meu sapato, olha o que eu fiz! Ai, ai, ai! Tá, gente, eu passei assim pra limpar a folha, porque agora é Helena que vai começar contornando! Eu acrescentei aqui umas costuras, porque ela é costurada, cílios e os corações na roupa! E uma meia também, ela tá de meia listrada, tá, filha? Agora vamos ver o que a Helena adicionou aqui! Filha, você tá dizendo demais, hein? Ó, ela colocou uma casinha de cachorro e umas manchinhas no cachorrinho, né? Sim! Agora, então, filha, chegou a hora da gente contornar! Contornar! A gente vai contornar com aquela caneta que você gosta, eu só tenho que ver se tá funcionando, porque... Tá, essa tá ótima pra você! E agora eu preciso de uma pra mãe! Depois de contornar, pinto? Sim, a gente vai fazer o desenho completo, completinho! Ué! Legal, né? Ué! Três! Já abre a caneta aí, filha! Dois! Posso soltar? Puxei! Um! Valendo! Nossa, esse aqui tem bastante coisa pra contornar! Nossa, eu estiquei meu pé aqui e falei, nossa, que treco macio! Eu pepeo bem no meu pé! Aqui embaixo, olha lá! Nossa! Eu nem tinha visto ele aí! Você sabe que ele tá aqui só porque você tá aqui, né? Porque quando eu fico fazendo os vídeos sozinha, ele não costuma vir, não! É raro ele vir! Na real, gente, esses dias ele vem vindo até bastante, né? Antes ele não vinha, mas assim, ele demora pra vir. É porque a Helena tá aqui, ele já veio cedo participar, né? Da festa. Daqui a pouco ele tá desenhando com a gente aqui, do jeito que ele é participante. Tá pra desenhar uma comida! Né? O que você quer dizer com isso? Nada! Nada! Que ele come muito? Não sei! Come nada, filha! Tá um bom magrinho, Pepeu? É, tá magra mesmo! Um minuto! Um minuto já? Nossa, mas eu não contornei nada! Eu queria terminar o contorno, pelo menos, do cachorrinho. Contorno ele é mais devagar, porque você não pode deixar tudo torto, né, filha? Não! O rascunho é mais rapidinho. Dez! Não! Será que eu consigo terminar uma nuvem? Uma boca! Vou terminar uma boca, e o nariz! Pronto! Ixi! Olha! Até que a gente contornou bastante coisa! Só falta o cachorro! Caramba, filha! Que contorno bonito! Ó, gente! Tô mostrando assim de pertinho pra vocês verem os detalhes, pra eu não ficar chamando o Zoom toda hora, que o Zoom tá de folga, coitado! Hoje eu não vou chamar ele, não! Ó, a Helena fez um contorno muito bonito, tá com a mão firme, hein, filha? Caramba! Faltou só o rosto! Aí, ó, esse aqui, mamãe contornou bastante também, faltou a casinha, a nuvem e as pintinhas! Não sei se você vai querer contornar! Ah, aqui faltou um pedaço também! Ah, é! Então vamos lá! Mais dois minutos! Será que vai precisar de mais de uma rodada pro contorno? Não sei! Acho que não! Acho que essa, será que vai ser a última rodada do contorno? Sim! Vamos terminar, vamos tentar fazer, né? Três, dois, um, um! Valendo! Nossa, ficou muito torto a bolinha do olho! Não errei! Uau! Ups! Ups! I did it again! Gente, contornar e falar é muito difícil! Por quê? Ah, porque minha mão treme, porque eu berro muito! Nossa! Todo youtuber berra, não tem jeito! Se você aí vai querer ser youtuber, a primeira coisa que você tem que aprender é falar alto, gritar nos vídeos, porque as pessoas vão te ouvir melhor! Eu, hein? Você acha que a mamãe fala muito alto? Sim! É, é porque o quarto da Helena é aqui do lado do estúdio! Então, geralmente, ela escuta todinho o vídeo, né, filha? É! Um minuto! Um minuto para o fim do contorno! Nossa, sério! Eu achei que era a música! Parou o fim do mundo! É, a música é mundo! Nossa, faz tempo essa música, hein? A gente tava ouvindo ontem, né? Tava? Tava! Na volta! Não! Porque ontem a gente foi passear! Você tava dormindo? Eu acho que sim! Eita! Tá acabando aí? Eita! Vai, Helena! A mamãe tá acabando também! Ai, falta a nuvem! Vai, filha! Eu acho que vai dar tempo! É uma mini nuvem! Pronto! Já acabou? É, acabou antes da hora! Aê! Clete, 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 clete! Ó, terminamos os contornos então, gente! Não faltou nada aí, filha? Não! Tá, aqui também não faltou nada! Então, vamos agora apagar tudo! Eu só não contornei os corações aqui, porque... Ah, eu achei que dá pra pintar sem contornar! Ou pinta por fora o vestido, ou pinta por dentro do coração, sei lá! Filha, agora apaga o rascunho pra gente poder começar a pintar, tá bom? Então! Essa borracha é boa, né? Sim! Você tem uma dessa? Sim, maminha! Hum! Uma mini borrachinha? Sim! Ó, tem uma vassourinha aqui, ó! Uh! Deixa eu prestar a vassourinha, tá? Ah, não é forte! Bem melhor, né? É! Às vezes a gente sopra tanto o desenho na hora de apagar que dá até uma tontura! Filha, vamos trocar então! Você vai começar pintando a bonequinha! E eu vou começar pintando o cachorrinho! Aí, o que a gente vai fazer? Você vai escolher as cores pra bonequinha, já vai por aí pra ficar mais fácil! E eu também já vou escolher as cores pro cachorrinho, pra ficar mais fácil, tá bom? Esse cachorro, que cor que você pretende pintar ele? Preto e branco? Tipo um dálmata mesmo? Ah, legal! Só que eu fiz o rabo sem ser de dálmata! Dá nada não, né? Só as pessoas fazem ser um cachorro colorido! Cachorro colorido? Sim! Você quer? Não, se eu não é... Se eu sei o que é, pode! Não, vamos fazer preto e branco! Ó, a gente tá chacoalhando o rabo, tá? Por isso que tá assim! Faz de conta que é aqueles risquinhos de... É isso aí, é nóis! Ah, é, aqueles risquinhos! Três! Dois! Você que vai apertar aí, então, o negócio! Três! Dois! Um! Ih! Essas pintinhas que você colocou, leva um tempinho pra pintar! Já borrei, já! Uau! É, mas é bem pequeno! Sim, eu peguei uma caneta que tá falhando! Nossa, mãe! Uhul! Uhul! Vai, já! Já, eu tô achando que eu vou deixar essas pintas pra pintar outra coisa! Nossa! Eu achei que esse verde assim, clarinho, ia ficar legal! Vai fazer a bonequinha com roxo também, é? E verde! Uhul! Nossa, essas cores são bem de Halloween, parece! Ou não? Você nem pensou nisso? Eu pensei! Ah! Ela quer agradar a mamãe! Helena! Helena, você gosta de Halloween? Sim! Zero a dez? Dez! Dez! Nossa, um minuto já! Ô, louco! Eu só pintei o mato! Eu só pintei o... Isso! Eita, eu vou pintar a casa aqui! Tem que se amarrar! Nossa! Pra pintar aí vai demorar, eu acho! Trinta segundos! Nossa! Vai ficar pela metade a construção aqui, ó! Dos tijolos! Ai, tijolos! É, mas eu tô de tijolinho! É que tinha umas linhas aqui, mas você apagou! Olha, eu vou fazer um tijolinho! Ai, dez segundos! A quinze! Não! Não! Vai sair fumaça aí do seu desenho, tá? Toma o seu nariz! Vai, filha! Pronto! Ai, eu vou roubar! Aê, ó! Nossa! Parece Frankenstein! Que bonitinha! Por enquanto, atualizações! Ó, bonequinha de terror! Que eu amei as cores, filha! Eu não escolheria essas cores... Escolheria essas cores! Mas, melhor nem possível! Arrasou! Ficou muito legal! É, obrigada! E, nossa, olha que engraçado! Nós duas colocamos verde e roxo de começo! Eita! Mãe e filha mesmo, gente! Eu nem consegui! É nem eu! Que doideira! A gente é muito igual mesmo! Um detalhe bem pequeno! É tipo uma sombra que você tava fazendo? Sim! Hum! E é isso! Agora, então, filha, ó! Passa suas canetas pra cá, que eu vou passar as que eu tava usando! Valendo! Uhul! Nossa, é tão legal isso! É legal, né? É! Posso te chamar pra fazer mais vezes? Sim! Eba! Nossa, que cor que eu pinto esse laço, será? Todo roxo? Hum! Roxo e verde! Verde? Verde? Esse verdão assim fica legal, né? Cada preto! Ah, tá aqui! Faltou a orelha agora que eu vi aqui! Hum! Corre, Helena! Corre, Helena! Run, Forest! Estrego! Ixi! Nossa, esqueci que tem que fazer o tijolo! Pronto! Eita! Eita! Tava falhando a caneta? Tá, filha! Vamos então ver como está ficando! Você acha que a gente vai precisar de mais quantas? Chuta! Hum! Três! Tudo isso? Eu acho que a gente vai precisar... Desce mais uma, talvez! Não sei! Ó, gente! A Helena começou a fazer aqui a porta e a caneta começou a falhar! Aí ela terminou a pintinha com a caneta falhando, né filha? Sim! Pintou a planta, o sol... Aí a mamãe pintou o laço e a roupa, os braços, a orelha... E é nóis! Tó! Quer apertar ou aperta? Sim! Viu? Valendo! Nossa, eu fiz um teto listrado! Eu não sei se isso ficou bom! Listrado! Ficou meio bizarro, né? Nossa! Melhor não! Nossa, não parece coração isso! Parece sim! Quinze segundos! Mas já! Acabei de começar a pôr sombra! Ah, eu tô com o cabelo! E o vestido? Já, filha, não! Ai, cabelo! Ai, não vai dar tempo! Vem! Ó, mas tá quase acabando já! É! Tá, gente, ó, a Helena colocou quase tudo, pintou os corações... Pintou aqui o lacinho... O que mais, filha? Meia, né? Chapatinho! Que cor que você acha que ia ficar legal nesse cabelo? Hum, não sei... Talvez um... Não sei... Tá tão legal assim... Preto? Ah, é preto também! Mas vai apagar o cílio! Talvez outra cor! Um roxo claro? Ai! Vamos ver se esse aqui é claro, peraí... Nossa! É claro mesmo! Nossa senhora! Claro é! É bem claro! Ó, gente, vou ler o roxo claro! Olha a caneta que eu peguei! A mais roxa do universo! Ah! Vamos pegar uma mais clara, filha! Essa! Pega aí pra eu ver! Não, essa! Aqui! Essa aqui! Agora a gente tá fazendo um teste pro cabelo! Ah! Ah, isso vai ficar legal! Tá! Mas parece um cinza! Vai ficar igual a ver! É a bonequinha velha! Essa! Não, essa você... Essa! Essa eu acho que tá bom mesmo! Vai, vamos ver! Ah, não! Esse é um roxo escuro também! Ah! Tá, tem... É melhor que ela mesmo! Não! E essa aqui, ó? Ah, deixa eu ver! Não, é um rosa! Ai, nossa! É! Pouquinha too much, né, minha gente? Eu acho que é melhor esse mesmo! Tem uma caneta aqui, ó! Nossa! É! Ah, tem esse pastel... Ah, mas é blue! Ah, esse aqui, ó! Blush! Vamos ver! É rosa? É rosa! Nossa, não tem nada a ver com a tampa! Não! Melhor é essa mesmo! Essa aqui mesmo? Tá, beleza, filha! Então, gente, decidimos uma cor pro cabelo da bonequinha! Aí a mamãe colocou aqui... Ai, que confusão, gente! Ó! Sombra, mas não deu tempo de eu terminar! Coloquei... Terminei os blocos, ficou aqui o teto meio zoado, porque eu coloquei... Ia pôr listrado e viajei das ideias! Só fazer... Tem que pintar o seu jazú? Não, só se você quiser! Não! Ó, rodada final, Helena! Rodada final! A gente já trocou as canetas? Ah, não! Nossa, eu tenho um monte de caneta aqui que eu nem usei, ó! Uau! Minhas amam tudo isso, mas eu vou tirar... Aí, obrigada! Nossa! Rodada final, tá bom? A partir daqui a gente vai ver como vai ficar o cachorrinho e a bonequinha! Então vai, filha! Essa aqui vai apertar aí o botão! Tá bom! Três, dois, um! Que rápido! Ah, essa daqui, esse roxo tá bonito! Acho que vai ficar legal, sim! Ah, lindo! Essa caneta que você tá usando tem cheiro de uva! Uva! Eu me dou a dor de... Nossa, eu ia pegar outra caneta roxa aqui, não vai dar tempo! Eu só fiz isso! Vai, filha! Vai, filha! Eu vou passar o roxo dentro do olho dela! Tem o olho roxo agora? Ah, é que não vou ter que procurar o cinza, vai perder tempo! Vou tentar fazer com esse! Pô, vou usar ainda um efeito especial aqui, a rosca! Pra dar um efeitinho branco! Uou! Gostei! Nos olhinhos, no botão, na bochechinha... Nossa, a bochecha é lá embaixo, né? Trinta segundos! Tá acabando! Não! Você vai conseguir aí? Mas eu não posso fazer! Ah, já acabou, né? Ah, tá pronto, filha! Conseguimos! Vai ver logo, meu Deus! Vai, Helena! Senão ele vai ficar sem coleira, Helena! Na verdade, era só uma medalha! Ah, é verdade! A coleira já tava pintada, né? Era só uma parte que, sabe, medalha com os números? Sim! Três, dois, um... Não deu tempo pra vestir! Terminamos, amiguinhos! Vamos então ver como ficaram esses desenhos, filha! Vamos lá, vamos começar com o cachorro! Ó, o cachorro ficou assim, gente! Ele é um cachorro feliz na sua cabana... Nossa, essa cabana tá bem... Soturna, né? Ó, ó, ó... A cabana mal-assombrada! Eu adorei, filha! Ficou muito legal! Você gostou? Achei que ficou lindo! Qual o nome desse cachorro? Não tem nome? Não! Então tá! É um cachorro sem nome! Aí aqui, a bonequinha! Donei! A bonequinha tá combinando o contexto! Olha! Pera aí, eu já tenho uma história na minha cabeça, filha! Pera aí que eu vou te contar! Ó, a bonequinha, tons de verde e roxo também! Uma bonequinha Frankenstein, do cabelo roxo, que aí ele ainda tava com medo de ela ficar precisando de uma bonequinha idosa, mas não é, tá? Ela é assim de terror! Olha o contexto! O cachorro... Vou até chamar o Zoom! Vem Zoom trabalhar! O cachorro estava chegando, ele entrou na cabana e achou uma bonequinha de terror! E essa bonequinha ficou aterrorizando ele! Fim da história! Nossa, isso! É a história da bonequinha! A história freestyle, Helena! Sabe? A história... Freestyle! Quer inventar outra história? Não! Não? Então essa é a história! Te dou chance de inventar outra, você quer? Mas enfim, ele achou essa bonequinha lá dentro! Com esses olhos! Olhando o cachorro! Você vê a estrofa! Ela ficou com esses olhos olhando o pobre cachorro! Fim da história! E aí, filha? Gostou de fazer o vídeo? Sim! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Deixa aí embaixo qual desenho que vocês gostaram mais! Ah, lembrando! Os dois desenhos são de nós duas! Então vocês podem escolher a vontade de vocês! Porque a gente fez tudo junto! Só que a gente esqueceu, Helena! Uma coisa importante! Assinar! Você vai assinar as duas folhas, mamãe também, tá bom? Tá bom! Comenta aí qual que vocês gostaram mais e porquê que a gente quer saber, né? Não, filha? Tá, agora assina esse aqui embaixo do meu! Nossa, a bolinha tá igual! Nossa, é mesmo! Olha! Bizarro, né, gente? A gente faz um monte de coisa igual! Olha, gente, a letra da Helena! Que capricho! Tá, eu vou assinar aqui o do ladinho do seu, tá? Beba! Gente, então é isso! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o like, se inscreve no canal! Tem vídeo aqui no canal quatro vezes por semana! Toda segunda, quarta, sexta e domingo vai ter vídeo novo aqui, tá? Quatro vezes por semana é vídeo pra caramba! E é isso! Um beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz! Deixa o like nesse vídeo que assim chegar a 20 mil likes eu trago a Eleninha aqui de novo! Ou a gente pode fazer eu, você e o papai da próxima vez! O que você acha? Família inteira fazendo esse desafio! Um vai dando um desenho pro outro! É, o próximo então vai ser esse! 20 mil likes! Beleza, pessoal? Então é isso! Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!